Olá seguidores! Que tal colaborar fazendo parte do nosso canal? Sim! Você pode colaborar nos enviando suas experiências, dúvidas e sugestões de temas para abordarmos nas próximas publicações. Quer saber como? Basta enviar suas sugestões nos comentários para que possamos atendê-los. Inscreva-se no nosso canal do Youtube e na nossa página do Facebook e fique atento a novidades. O próximo tema pode ser o seu. Até breve!